Seja patrão do Bebida Liberada, invista no nosso canal e nos ajude a produzir cada vez mais conteúdo pra internet. Clique aqui embaixo e saiba como o meu brother é nóis! Valeu! Aí, se for menor de 18 anos, nem assiste, hein? Oi gente, eu sou a Dani Birita. E eu sou o Busson Live. E nós estamos aqui na MSL Group, na Videos to Share. Vai começar mais um... Alculinária! É nóis! Roda a vinheta! Hoje a gente vai fazer um bolovo. Bolovo com o quê? Com carne moída, com casquinha de cerveja. Casquinha de cerveja? Uhum! Inclusive eu já estou bebendo. Por quê? Ah, eu também tô. Eu tô meio... Eu tô... Posso falar que eu... Eu tô gripada. E o que você tá? Eu tô bêbada. A gente toma uma modinha de fazer bolovo agora, esses bolovo que vende em boteco. Você vai lá, corta ele, tem um ovo cozido dentro. E a gente vai fazer a versão com a cerveja. Primeiro então, vamos ver os ingredientes, certo? Isso. Olha o que você vai precisar. Meio quilo de carne moída, cheiro verde, cebola, pimenta do reino, sal, orégano, ovo cozido, farinha de trigo, farinha de rosca, ovo cru, cerveja escura. Agora a gente vai temperar a carne moída. Então o que eu vou fazer? Pegar esses ingredientes aqui e vou misturando pra ela ficar com um gostinho bem gostosinho. Primeiro eu vou colocar o sal. Sal a gosto. Sempre sal a gosto, tá? Cebola bem picadinha. Tá bom. Eu coloquei metade de uma cebola pequena. Cebolinha. A cebolinha dá um gostinho bem gostosinho, então pode colocar bastante, tá? Pimenta do reino. Orégano. Então a gente vai fazer agora o que? Encapar os ovinhos. Você coloca uma montanha na mão. Uma montanha? Uma montanha de carne. Vai colocar aqui. E fecha. E fecha. Geralmente fica um ovão mesmo, tá gente? Uma bolona. Uma bolona. 500 gramas de carne moída deram 7. Mas isso vai depender muito da mão que tá fazendo. Se ficar mais fininho, mais grossinho. Então vocês vão vendo mais ou menos, tá? Vai de cada um aí. Vai de cada um. Você vê quanto de carne e quanto de ovo dá. Enquanto a gente coloca o óleo pra esquentar, a Dani vai preparar a massinha pra gente embolotar a bolota e... Embolotar os bolotos. E fritar tudo. Isso. Agora pra gente montar a casquinha, o que a gente vai fazer? Pegar o ovo cru. Tá. Colocar num prato, fundinho. Bater. Colocar um pouquinho de sal. A gente vai colocar a cerveja. A cerveja é uns 150 ml, tá? Três colheres de farinha de trigo. A gente vai misturar aqui. Desculpa. Vou colocar mais um pouquinho que eu achei que a massa ficou mole, tá? Cozinha é aquela coisa, gente. Sempre tem que ter seu toque. Essa é a consistência da massinha de cerveja, tá? Se vocês quiserem uma massinha mais grossa, mais farinha. Agora a gente vai pegar cada ovinho e vai passar nessa misturinha da cerveja. Tá. Melecar bem, escorrer, passar aqui e jogar ali. Música Fritamos as paradas! Fritamos! E agora? É só comer, né? Primeiro vamos ver que lindo que ficou, né gente? Olha só! Deixa eu escutar o cheiro. Hum! Que delícia! Ficou pronto! E agora a gente vai fazer o quê? Comer! Comer! A parte mais gostosa! Tchim, tchim! Hum! Muito bom, Dani! Caramba! Essa casquinha ficou sensacional! Vejam nossas receitas, o link tá aqui. A gente aceita sugestão... Dá dica pra ela! A gente tá aceitando sugestões, dá dica pra gente, se você quer ver uma receita aqui. Meu deito tá sujo. Visitem o Bebida Liberada, siga a gente no Instagram, nas nossas redes sociais. Me segue lá no Instagram, arroba danibirita, Twitter também, tá? Ele também você pode seguir. Invista lá no Patreon do Bebida Liberada, Patreon, sei lá. Invista e nos ajude a produzir mais conteúdo pro canal. E até semana que vem com mais um... Alculinária! É nóis! Bebitocas! Tchau, tchau!